Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um biscoitinho ou uma bolachinha. Tem gente que fala bolachinha, outros falam biscoitinho, né? Então vamos fazer hoje um biscoitinho de coco. Facinho de fazer, rapidinho vocês fazem. Gente, pensa numa delícia. Sabe, pra tomar com chazinho, um cafezinho. Gente, olha, é maravilhoso. Olha a delícia desse biscoitinho de coco. Olha só. Vocês fazem isso aqui rapidinho. Ele é muito fácil de fazer, vocês não tem noção. Tão fácil de fazer. E fica assim, gente, maravilhoso. Vocês podem guardar num potinho, que ele dura de 10 a 15 dias, tá bom? Aqui não dura nada, sinceramente. Aqui, quando é amanhã, já não tem mais nada. Mas fica assim, por quê? Porque fica uma delícia, né? É por isso que não dura aqui na minha casa, porque eles comem rapidinho, eles já detonam tudo. Vamos pra receita dos nossos biscoitinhos de coco. Fácil, rápido e delicioso. Então vamos pra nossa bolachinha ou biscoitinho de coco. Ou cada um fala ou bolacha ou biscoito, tá bom? Vamos fazer nossas bolachinhas. Aqui eu tenho um ovo, tá? Um ovo. Aqui eu tenho uma xícara de 250 ml, 250 ml de açúcar. Aqui eu tenho três xícaras, três xícaras de 250 ml de trigo. Três xícaras, tá bom? Aqui eu tenho uma xícara de 250 ml também de margarina. Pode ser manteiga? Pode ser. Se precisar, pegamos mais, tá bom? Por enquanto, vamos fazer com uma xícara. Se precisar, pegamos mais, ó, tem que pôr a mão. É a margarina ou manteiga que vocês forem usar que vai dar aqui a textura nessa massa, tá bom? E vamos usar meia xícara e 250 ml, meia xícara de coco. Ó. Agora a gente só vai amassando isso aqui, ó. Essa bolachinha ou biscoitinho, como queiram chamar, fica uma delícia, sabia? Fica muito bom mesmo. E dura mais ou menos de 10 a 15 dias num potinho bem fechadinho. Depois que ela esfriar, que vocês guardam num potinho, tá bom? Ó. Ó, não vai mais. Margarina, tá bom? Já vai dar o ponto isso aqui, ó. Eu só vou só, só unir toda essa massa aqui. Ah, tem uma pitadinha de sal também, que eu tenho que pegar aqui. Ó, uma pitadinha de sal. Tá? Ó, tão vendo? Não vai precisar de pôr mais margarina, não. Então, é uma xícara de 250 ml de margarina, uma de açúcar e três de farinha. Misturou tudo. E meia xícara também de coco. Ó. Misturou tudo? Tá pronto. Ó, só vou só juntar tudo aqui, ó. Pra gente modelar nossos biscoitinhos, tá bom? O meu forno já tá ligado. Deixei bem no baixinho. A hora que ele entrou o biscoitinho, a gente coloca em 190 graus e deixa por uns 10 a 15 minutos. Olha, não precisa sovar, gente. É só isso, ó. Tá vendo? Tá pronto. Tá pronta a nossa massa, ó. Só vou tirar essas coisas daqui pra gente modelar nossos biscoitinhos, tá bom? Olha, é só isso. Agora vamos modelar os biscoitinhos. Vamos fazer bolinha. Biscoitinho ou bolachinha, né? Não precisa untar, porque tem bastante margarina na massa, tá? Ó, faz bolinha. Tamanho que vocês quiserem a bolinha. Porque ela vai dar uma expandida, tá? Depois que a gente fizer a bolinha, pega o garfo e faz assim, ó. De leve, não precisa apertar com tudo, tá bom? Ó, só de leve assim, ó. Ó. Então, eu vou fazendo isso, depois eu gosto, mostrar quanto que rendeu. Mas é só isso que eu vou fazer, bolinha e passar o garfo em cima, é só isso, tá bom? Ó, já terminei uma forma. Me fala pra mim, vocês falam, vocês acham que isso aqui é biscoitinho ou é bolachinha? Tem gente que chama de bolachinha, eu chamo isso aqui de biscoitinho, né? Eu não sei, né? Biscoito de coco. Ou bolacha de coco. Cada um. Pra vocês, é bolachinha de coco ou é biscoitinho de coco? Forno, 190. Por uns 10, 15, 20 minutos no máximo. Mas não esperem dourar em cima. Quando vocês veem que dourou embaixo, depois de uns 10, 15 minutos, dá uma erguidinha nenhuma. Dourou embaixo, tá pronto. Não esperem dourar em cima que fica duro, tá bom? Forno pré-aquecido. Ó, eu assei uma. Agora eu assei a outra. Ó. Ficou douradinho embaixo, já tá pronto. Não deixa dourar em cima, senão fica duro demais. Tá bom? Ó, dourou embaixo, tá pronto. Ó, só tirar e colocar aqui, ó. Não deixa esfriar na forma, tá bom? Ah, não consigo tirar da forma. Pega uma faquinha, faz assim, ó. Ó. E sai, tá bom? É só deixar esfriar aqui, ó. Não deixa esfriar na forma. Fica mais difícil pra tirar. Ó. No meu forno ficou 20 minutos. Mas, gente, vai olhando, porque cada forno é um forno, tá bom? O meu forno não é tão forte. Pode ser que o seu seja mais forte. Mas, vai sempre olhando. Deixa 10 minutos. Aí, vocês olham. Pega uma... Um garfinho, uma faquinha e levanta assim, ó. Se você ver que ele dourou embaixo, aí ele já tá pronto, tá? Não deixa dourar em cima, senão fica muito duro. Fica incomível. Não dá pra comer, tá bom? Ó, rendeu duas formas. Isso aqui que rendeu. Olha só que delícia. Aí, deixa esfriar assim, no guardanapo. Depois que ele estiver bem frio. Esfriou. Aí, vocês coloquem num potinho, bem tampadinho. Que ele dura de 10 a 15 dias. Mas, num potinho fechadinho, tá? Não pode ficar abrindo o potinho e deixar, ó. Olha só a delícia. Ó, fica assim maravilhoso. Fica uma delícia mesmo, ó. Tá vendo? Com chazinho, cafezinho, hein? Pensa numa delícia. Bom, gente, então, essa foi a nossa receita de hoje. Nossos biscoitinhos ou bolachinha. Cada um fala o nome que quiser, né? De coco. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, viu a receita e gostou, se inscreva no canal. Não esqueça de dar o joinha, compartilhar o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, tá bom? Todo dia tem vídeo novo no canal, às 7 da noite. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, gente, comenta pra mim se vocês gostaram. Se você não gostou também, pode falar. Fica à vontade, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho pra receber a notificação dos novos vídeos. Bom, gente, então, essa foi a nossa receita de hoje. Nossos biscoitinhos de coco fácil, rápido e delicioso. Muito obrigado!